E aí gente, tudo bem? Uma ótima segunda-feira pra você, que a gente inicia a semana na presença de Deus, tendo com certeza a Bíblia como a nossa grande aliada. No dia de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o papel de Jesus como professor. E aqui eu queria só abrir um parênteses. A gente podia ter uma lição que falasse o trimestre inteiro disso. E não ia faltar assunto, não ia ficar repetitivo, porque quando a gente fala de Jesus como professor, ele é o maior dos professores. Ele é o mestre dos mestres. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando de Jesus como professor. Mas eu gostaria de ler um versinho da Bíblia com vocês. Na verdade, alguns versinhos que estão lá em Isaías, no capítulo 11, a partir do verso 1. Isaías vai descrever que tipo de professor o Messias seria. Olha só. Mas com justiça julgará os necessitados. Eu podia continuar lendo aqui. Tem outros versos bem legais. Eu giro você ler o capítulo 11 inteiro. Mas olha que interessante as características de Jesus como professor. Primeiro, a Bíblia começa falando que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E aí, no batismo de Jesus, você lembra bem, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele, a voz do Pai ouvida, esse é o meu filho amado, em quem me compraso. E Jesus, ele tinha a unção do Espírito Santo. Agora, isso não está restrito para Jesus, isso está disponível para você também. Jesus, inclusive, falou lá em João 16, falando assim, Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou mandar o Consolador. Ou seja, eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. Essa era uma das características de Jesus como professor. Olha outra aqui. E dará conhecimento, capacidade e poder. Vai conhecer a vontade de Deus. Jesus, ele tinha íntima ligação com o Pai. E aí você vai dizer, não, mas é porque era Jesus e tal. Não. Aquilo que Jesus, o conhecimento e a intimidade que Jesus tinha com o Pai, é uma que você pode ter. Jesus mesmo falou em João 17. Que ele seja um Pai, assim como eu e tu, somos um. E quando nós nos tornamos um com Cristo, nós também nos tornamos um com o Pai. Esse conhecer a Deus é o que o João vai escrever no capítulo 17, verso 3, como a própria vida eterna. Esse conhecer a Deus está disponível para você. E aí a Bíblia fala assim, que ele vai ter, não vai julgar pela aparência, mas ele vai julgar com justiça. Vai defender o direito daqueles que não podem se defender. E aí você deve estar pensando, como a gente precisa de justiça, né? A gente olha ao nosso redor, e infelizmente cada vez que você liga a TV e olha o jornal, você vê quanta injustiça tem sido feita, quantas coisas ruins acontecem no nosso país, na nossa vida, na nossa rua. E aí a gente sente falta de um professor como Jesus. Bom, eu queria te deixar a certeza de que Jesus, ele pode ser o seu professor, ele pode ser o meu professor, e ele quer nos ensinar para que nós nos tornemos como ele. O convite que ele vai fazer lá em Mateus, no capítulo 11 também, ele diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não quer apenas formar alunos, ele quer formar outros professores para que nós continuemos a ensinar outras pessoas, assim como Jesus nos ensinou. Se você lembrar do encontro dele lá com Nicodemus, Jesus fala assim para Nicodemus, Nicodemus, importa que você nasça de novo. Nicodemus tinha chamado Jesus de mestre, né? Rabi, quer dizer, mestre, professor. E Jesus falou, como o professor falou assim, ó, Nicodemus, você precisa nascer de novo. A mensagem de Jesus não mudou, a mensagem ainda é a mesma. Com o professor, Jesus está te pedindo, você tem que nascer de novo. Você tem que aprender a defender a justiça. Você tem que receber o som do Espírito Santo. Você tem que aprender a conhecer o Pai. E Jesus é o professor que ele está sempre disposto a nos ensinar. Ele não recusa a responder nenhuma pergunta. Ele não some nas horas mais importantes. Ele é o professor que cumpre o seu trabalho todo o tempo. A questão é, você como aluno está disposto a ouvir a voz de Deus? Se você está disposto, então nós vamos orar agora. Vamos pedir que mais uma vez, no dia de hoje, Deus esteja com a gente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama muito. Obrigado, Jesus, por ser o nosso professor. Obrigado por ser um professor justo, que traz paz, traz justiça, traz misericórdia. Nos ajuda, Pai, a aprendermos na Escola do Céu. E que possamos ensinar aos nossos irmãos aquilo que aprendemos contigo. Nos abençoe no dia de hoje. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.